Para diminuir os custos e aumentar a produção, o melhor negócio pra você, produtor rural, é comprar na SMAX Chevrolet. Aqui você encontra os menores preços e condições exclusivas que só a líder de vendas pode oferecer. Aproveite nossa promoção e venha conhecer a nova Chevrolet S10. Com ela, seu negócio vai crescer mais rápido que milho no campo. SMAX Chevrolet, a concessionária amiga do produtor rural. Valparaíso e agora nova loja em Lusiana. Televendas 3669 9748.